Ontem foi dia de caça ao lançamento Seda Joias do Sertão, mas infelizmente eu não encontrei. Mas eu encontrei um lançamento que vou compartilhar com vocês, que eu já estava de olho, mas não esperava encontrar aqui na minha cidade, que é o novo Eucelv Hidra Hialurônico. Então se você já estava curiosa para saber se esse produto dá certo no cabelo crespo e cacheado, continua assistindo o vídeo e let's go! Hello! Eu sou a Neymar Aline, é um prazer ter você aqui no canal. Como eu tinha dito para vocês, eu já estava de olho nesse lançamento, ia até comprar pela internet, fui atrás do Seda Joias do Sertão e me deparei com ele na farmácia. Então resolvi comprar para compartilhar com vocês, que eu sei que vocês iam me pedir esse lançamento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eucelv Hidra Hialurônico, sem sal, creme hidra preenchedor, ácido hialurônico, hidrata, protege e dá brilho. 72 horas de frizz controlado. Ele promete um cabelo leve e solto, produto sem enxágue, para cabelo desidratados e contém 250 ml. Então é um produto que não promete definição, que não promete volume, então vai ser um extra no nosso cabelo. Quer descobrir o segredo para um cabelo hidratado e saudável todos os dias? O creme hidra preenchedor é o aliado diário, ideal para hidratar intensamente e desembarassar os fios. Além de selar e prevenir contra ponta duplas, ele elimina o frizz e deixa seu cabelo com brilho intenso, sem pesar. Nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido hialurônico, preenche e retém hidratação profunda na fibra capilar para uma transformação instantânea dos fios. Cabelos leves, soltos e saudáveis. Textura leve. Então, já está dizendo aqui que não é um produto de consistência, que nosso cabelo crespo e cacheado adora. Bem consistente. Vou soltar o meu cabelo aqui para começar a aplicação junto com vocês. Já está lavado, hidratado, condicionado. Vou separar uma mecha. Tem um cheirinho bem gostoso, aquele cheirinho doce, mas não enjoativo, não muito forte. E vamos ver a consistência. É, é uma consistência bem leve. Ó, está vendo? Está escorrendo, ó. Vou aplicar. Nossa, bem leve, bem leve mesmo. Vamos ver qual vai ser nesse cabelo. Vou aplicar até mais. Ó, vou aplicar, como sempre, aplico em luva e depois faço as fitinhas assim, ó. Normalmente. Achei realmente, como disse para vocês, muito leve. Como eu disse no início, o cabelo tem que ficar macio, o cabelo tem que ficar hidratado. Se der definição, é um extra, porque o produto não promete definição. O produto não fala para qual tipo de cabelo é indicado. Só fala que é para cabelo desidratado. A aplicação dele é bem tranquila, desliza bem no cabelo. Facilita desembaraçar. Não estou precisando nem de pente para desembaraçar. Com os dedos mesmo, eu estou desembaraçando. Estou fazendo uma finalização bem rápida, ó. Sem muito detalhe. Para ver qual vai ser desse produto. Não vou ajudar ele aqui a definir, não vou ajudar nada. Para a gente ver qual vai ser o resultado real. Vou fazer como sempre faço mesmo. Dou aquela enluvada boa. Voltei, meus amores. Vai dar uma diferença um pouquinho da iluminação, porque o tempo fechou. Estou gravando a luz do dia. E o cabelo ficou assim, ó. Não sai do vídeo. Assiste até o final, que eu vou mostrar com o cabelo mais soltinho, com mais volume. Primeiro, quero mostrar o resultado para vocês sem mexer, sem dar volume, sem nada. Ó, estou muito satisfeita com esse resultado. Está muito macio. Está muito brilhoso, ó. Ó, está levinho. Com alguns cachos grudadinhos. Mas acredito que você que tem o cabelo ondulado, você que tem o cabelo liso, que eu sei que tem muita gente com outras texturas que me seguem aqui no canal, vai ficar bem soltinho. Ó, não ficou tão grudado assim também, não. Estou exagerando. Tem cachinhos bem soltinhos já, ó. Está bem fácil de soltar os cachos. Vou mostrar atrás para vocês. Como eu tinha dito no início do vídeo, se desse volume ou definição, já era um extra desse produto. E deu definição. Ó, cabelo muito definido. Muito mais definido que alguns produtos indicados para nosso cabelo crespo, cacheado. Ó, muito mesmo. Agora eu vou lá dar uma soltada e volto com o resultado final aqui, para a gente dar mais uma avaliada nesse lançamento. Aguarde, por favor. O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Vou ser bem sincera com vocês, com esse creme de pentear me surpreendeu, realmente. Tem muitos produtos que são indicados pro nosso cabelo crespo, que promete leveza, que promete definição, que promete dar volume, que promete não dar falsa caspa, que promete não dar frizz no nosso cabelo e não cumpre. É indicado pro nosso tipo de cabelo e não cumpre o que promete na embalagem. Esse produto prometeu hidratar, dar brilho e combater o frizz por 72 horas. Se eu não tivesse dado volume no cabelo e ia segurar totalmente o frizz, você viu que ele ficou comportadinho, super definido, que foi um extra no resultado final, porque ele não promete definição. É indicado somente para cabelos desidratados. Recomendo pra vocês, estou apaixonada com esse resultado final. E aí, me conta nos comentários se você já sabia desse lançamento e depois que viu esse produto, vai testar no seu cabelo. Estou curiosa pra saber. Se inscreva no canal, porque aqui vai ter vários lançamentos pra testar junto com vocês. E não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. Assim me motiva a trazer mais conteúdos pra vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!